Fala galera! Bom, o Cifra Didática agora está lançando as revistas didáticas. São 18 revistas organizadas didaticamente em grau de dificuldade. Cada revista contém 10 músicas que são separadas em cifra simplificada, a partitura da música e a cifra numérica para você tocar de ouvido. Mais de 15 ritmos incluindo acorde de empréstimo, dominantes secundários e assim por diante. Para poder adquirir a sua, entre em contato no WhatsApp que está aqui embaixo. Falou, olha! 1, 2, 3, 4 e... Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar porque tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te ver que tudo vai passar Deus mandou te ver que foi a pertenção Deus mandou te ver que tudo vai passar Um, dois, três, quatro e... Tá chorando por quê? Se você tem medo Que é dúvida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Porque tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Não chore Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Cuida de você Tornar, levantar, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te dizer o que tudo vai passar Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te dizer o que tudo vai passar Um, dois, três, quatro e... Porque se você temer, que cuida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer o que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te dizer o que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer o que vai acontecer 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 Deus mandou te ver que tudo vai passar 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 Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Lembrar de onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te ver que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou-te dizer que tudo vai passar. Um, dois, três, quatro e... Que você está passando e mandou-te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou-te dizer que vai acontecer. Deus mandou-te dizer que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Deus mandou-te dizer que vai acontecer. Deus mandou-te dizer que vai acontecer. Deus mandou-te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Deus mandou-te dizer que vai acontecer. Deus mandou-te dizer que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vou acontecer Deus mandou te dizer que o mundo vai passar Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal Deixe o seu like, ative as notificações Deixe também a sua sugestão aqui nos comentários Tchau, tchau! Fala, galera! Bom, o Cifra Didática agora está lançando as revistas didáticas São 18 revistas organizadas didaticamente em grau de dificuldade Cada revista contém 10 músicas que são separadas Em cifra simplificada, a partitura da música E a cifra numérica para você tocar de ouvido Mais de 15 ritmos, incluindo acordes de empréstimo Dominantes secundários e assim por diante Para poder adquirir a sua, entre em contato no WhatsApp Que está aqui embaixo Falou, valeu! E aí E aí E aí